Uh, yeah, um, dois, um, dois, um, dois, três, cãoi as querem saber, uh, che, quem são esse wish, uh, che, olha pro tim, uh, che, todos os benguin, uh, che, queira tá mal, uh, che, flexin' sem gym, uh, che, homedas assim, uh, che, olha pra mim, olem, aze, As ruas querem saber Quem são esses uix? Olhar pro time? Todos os benguinos Herai tá mal? Flex incendio Homem é assim? Olha pra mim Não pensa muito, me diz só que sim Chego no carro com a minha tropa bem clean Com bolso verde tá tipo um jardim Herai nunca são de falar de mim Porque eles querem ser como eu sou Me tomo segue e me tomo flow Não tenta seguir porque o Weave tentou Não deu conta com o modelo, acabou Olho o Herai falar enquanto eu tô a fazer Peppa, eu sou modelo, eu não sou um Repa que tem flow, mas também tem Letra, mas esses negas tipo eu sou lepra Não tô no twitter, a manda em direta Estou de pouco em palco a fazer direta Ou então com os homens atrasada e medas Quem são esses uix? Olhar pro time? Todos os benguinos Herai tá mal? Flex incendio Olha pra mim As ruas querem saber Quem são esses uix? Olha pro time Todos os benguinos Herai tá mal? Flex incendio Home é assim Olha pra mim Ser bom vai estar sempre nos meus parâmetros Abrimos o tomo doce mecânico Pra subir procuramos satânicos Eu tô com Deus é comigo o teu pânico Meus bolsos são todos verdes botânicos Suave é oceânico Em fogo combate titânico Teu flow tá seco é lixo inorgânico Não é o melhor teu problema é timpânico Falem quando eu faço money Mal desde o tempo da Sunny Filho mais novo da Fanny Sua chita eu não acho funny Mostra o Santility Black sincente Deporto a noite esse é oito centes Trouxe ventoinha por vossos ventes Mais procurado nos chamem em prédio Ai ruas já sabem quem são os que mais batem Todas as portas abrimos niggas invadem Amo que nos amem se nos tocam reagir Vos demos o cabelo mesmo sem tinça gemo Ai ruas também chama de Yankee B Tem um flow insano tipo Kanga G Visto em casa tipo taça ai Minha drip é mais saudador do caça ai Uh che, canção esse wish Uh che, olha pro team Uh che, todos benguin Uh che, queira ta mal Uh che, flex incendio Uh che, comida assim Uh che, olha pra mim As ruas querem saber Uh che, canção esse wish Uh che, olha pro team Uh che, todos benguin Uh che, queira ta mal Flex incendio Uh che, comida assim Un Che, olha pra mim Un Che